A data de 31 de outubro é mundialmente conhecida como Halloween, que é uma festa típica que acontece com especial relevância nos Estados Unidos e Irlanda. Mas você conhece a lenda de Jack O'Lantern, o rosto esculpido nas abóboras de Halloween? No vídeo de hoje vocês vão entender sobre a lenda que originou um dos símbolos mais marcantes dessa festividade. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Jack O'Lantern. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo que ajuda muito. Clique no gostei, então bora pro vídeo. Um homem chamado Jack, um alcoólatra grosseiro, em um dia 31 de outubro, bebeu excessivamente e o diabo veio levar sua alma. Desesperado, Jack implora por mais um copo de bebida e o diabo concede. Jack estava sem dinheiro para o último trago e pede ao diabo que se transformasse em uma moeda. O diabo concorda. Mal ver a moeda sobre a mesa, Jack guarda na carteira que tem um fecho em forma de cruz. Desesperado, o diabo implora para sair e Jack propõe um trato, libertá-lo em troca de ficar na terra por mais um ano inteiro. Sem opção, o diabo concorda. Feliz com a oportunidade, Jack resolve mudar seu modo de agir e começa a tratar bem a esposa e os filhos. Vai à igreja e faz até caridade. Mas a mudança não dura muito tempo. No próximo ano, na noite de 31 de outubro, Jack está indo para casa quando o diabo aparece. Jack, esperto como sempre, convence o diabo a pegar uma maçã de uma árvore. O diabo aceita e, enquanto sobe no primeiro galho, Jack pega um canivete em seu bolso e desenha uma cruz no tronco. Para sair da árvore, o diabo promete partir por mais de 10 anos. Sem aceitar a proposta, Jack ordena que o diabo nunca mais o aborreça. O diabo aceita e Jack o liberta da árvore. Para seu azar, um ano mais tarde, Jack morre e, em seguida, tenta entrar no céu. Mas sua entrada é negada. Sem alternativa, vai para o inferno. Chegando lá, encontra o diabo, o qual, ainda desconfiado e se sentindo humilhado, também não permite sua entrada. E, como castigo, o diabo joga uma brasa para que Jack possa iluminar seu caminho pelo limbo. Jack põe a brasa dentro de um nabo para que dure mais tempo e sai perambulando. Devido a esse acontecimento, sua alma penada passa a ser conhecida como Jack o Lantern, Jack da Lanterna. Os nabos, na Irlanda, eram usados como lanternas do Jack, originalmente. Mas, quando os imigrantes vieram para a América, eles descobriram que as abóboras eram muito mais abundantes que nabos. E, então, começaram a utilizar abóboras iluminadas com uma brasa por dentro ao invés de nabos. Por isso, surgiu a tradição de se fazer caricaturas em abóboras e iluminá-las por dentro com uma vela na época de Halloween. Segundo a lenda, quem presta atenção e consegue ver uma pequena luz fraca na noite de 31 de outubro, é porque conseguiu ver a passagem de Jack procurando uma saída do limbo em quem está preso. Então, galera, o que vocês acharam sobre essa lenda? Deixem aqui embaixo. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Um abraço. Fui!